Fala galera, tudo bem com você? Não interessa pra você palhaço Hoje eu vou estar jogando o Metal Valor 4 Pro Edition É mesmo, é? Se eu tenho dinheiro pra comprar GTA Sam, eu tenho dinheiro pra comprar um jogo de 2 reais E 2 reais muito bem gasto, viu? Esse jogo é muito legal Olha, aqui pra ele não estar dando leite, eu vou colocar os detalhes no guarda E a textura no médico Aqui não vai travar Eu vou fazer todas as missões Nesse vídeo aqui eu vou fazer a primeira Mas eu vou decidir, né? Eu sei que nesse eu vou fazer a primeira Aumentar um pouquinho mais o volume Vocês tem que escutar os... Tem que escutar as balas, né? O que é que isso que ele tá fazendo? Eu tenho que pensar que a gente não tá entendendo Quando o carrega eu volto Pessoal, parece que agora vai dar certo Eu acho que tá meio luzinho Mano, o que foi que eu... Eu só mexer um pouco no gráfico Porque os caras ficarem todos quadradão Daquele gráfico de PS1 Gráfico de PS1 não, é gráfico de calculadora O jogo aqui tá rodando na calculadora, gente Meu Deus É, se o jogo der lag assim Eu volto e coloco a textura melhor Mano, o gráfico de jogar muito melhor Porque ele fica andando lag Eu sou o editor desse vídeo E eu garanto O Miguel é preguiçoso Meu Deus O que foi que eu fiz Foi só veja um pouquinho no gráfico Que eu volto e um jogo de calculadora, mano Cadê os caras? Peraí, gente Eu vou ajeitar aqui o gráfico Porque o jogo vai ligar de qualquer jeito E agora o gráfico é pra tá muito melhor Vamos ver, né Comenta aqui Se você não pensou a mesma coisa Esse jogo aí tá rodando na calculadora E aí E aí E aí E aí E aí Meu deus... Se der certo eu desisto. Isso vai demorar. Epa, não vai não. Carregou bem rápido. Não, então. Vocês estão vendo a diferença? Não sei. Acho muito melhor, ó. Rosto super realista. Nossa, mano, esse rosto é terrível, mano. Muito mal feito. Principalmente os olhos. Mas tirando isso, tirando os gráficos, ele é muito bom. Que viagem é essa, velho? Eu estou até atrapalhando a missão que não morreu. Bate no lance. A missão invasou a praia da Brimundia. Eu morro com época. A maioria dos anos da Segunda Guerra tem pelo menos uma missão com a invasão da praia da Brimundia. Se não tiver o jogo, não é dos melhores, não. Eu sou o que eu sou. O jogo está custando 2 reais. Pesa cerca de 80 megabytes. Tem um... Só que esse aqui custa 2 reais por causa da campanha Pro. É mesmo, é? É uma campanha normal mesmo. E o que eu estou reclamando não vai aparecer nesse livro. Estão matando nossos amigos. Esses vagabundos. Esse é o melhor jogo da série. Feito de tudo que pareça ser o melhor jogo da série até agora. Então eu passo se a Heritage Relato. Já estou pronto para passe de para a avião. Upauto da cascada para Dieta Eliana Coliella. Não vou colocar isso para param harus de fazer risco. Reap lacraterais para a pedeira busseração e irá? Marar o80�ers fome de água. Já estou야지 e vou aprèsim. Então nós fomos développer nada. Eu acho que eu cheguei um campeonato. Que viagem é essa, véi? Não, cara. Respira, 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 mano. Não, não. Eu vou ficar me remexendo aqui, porque eu não tô com vontade. Eu vou ficar me mexendo. Cara, se ele for tirando os caras, eu vou ficar só olhando pra mim. Isso aqui eu morro também. E você, deixa em paz mesmo. Não, você é burro, cara. Que loucura. Vai, 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 vai. Eu tô só cochilando em você. Mano, eu acho que eu vou morrer. Mano, você fuma, você fuma, você tá fumando na guerra. Você tá fumando na guerra? Você já ia morrer de qualquer jeito, entendeu? Fumo. Mano, eu sinto pena de você, desculpa. Estou fumando. Vou voltar pra guerra, vai. O que que vocês tão fazendo agora pra daí? Vão atirar nos canos? Aceitável pela sua conversão, porque a gente não pode ficar baixado. Não, cara. Tem bola nos nazistas. Até agora eu matei nenhuma mira boa dessas. Os liminados de gente tem umas armôndio, mano. Vamos lá, mete bola, cara. Pra Continuando. Vão na Fita! Olha lá! Eu sou o editor e voltei de novo pra dizer que Miguel é um matador. Não, Mike, médico, você serve pra que cara? Vem aqui atirar neles mano, vem aqui salvar os caras médico, você tá aqui pra isso mano, por que você não faz isso? Não vou salvar ninguém porque você não manda em mim. Porra mano, agora vem a pior poxa. Mano, esses caras aqui ó, é engraçado mano, eles vêm pra te furar, só que se tu ficar abaixado eles não conseguem te furar mano. É sério, se tu ficar em pé mata só duas espadadas, mas se tu ficar abaixado eles não conseguem te matar mano. Muito bem, vencemos. Vamos ver aqui se ainda tem algum dos nossos vivos. Hum, gostei, tem um, dois, três. Olha que da última vez, só ficou um. Vamos lá. Victory, Estados Unidos. Galera, foi mal pelo áudio atrasado. Gravar com Mobizen nunca foi uma boa opção, se você não quiser que o seu vídeo fique atrasado. Mas, assistam assim mesmo, e deem like. Você lembrou bem, eu nunca consegui passar ela, vamos ver se eu consigo, né? Porra, porra de rua mano, fica quieto. Eu só não censurei esse palavrão porque a gente tava com preguiça. E também porque eu só tenho editado dez minutos do vídeo, e isso demorou mais ou menos umas meia hora, ou mais. Tem que ver se eu já tá carregando aqui, já tá quase carregado, agora vamos fazer a missão. Ela pode ser abaixada. Esse jogo também tem a versão de zumbis. Todos os jogos da série tem a versão pra matar zumbis. Eu acho que a versão dele pra matar zumbis é melhor que a versão proibida. E eu acho que o soldado morre aqui já. Esses soldados aqui são brasileiros, morre logo no começo. Lá um de ramba! Pra cima! Ah sim, tu tá viva essa leitura! Quer dizer... Se eu... Esqueçam o palavrão! Mano, por que tu não morre? Chupa fundo! Ele virou fantasma, gente! Ele se teletransportou! Vou ver essa arma deles aqui, mano! Eles usam direto! Deixa eu ver! Mata só do mentira, mano! Agora eu sou uma pelana! Até mesmo não sou do outro rio, mano! Tome essa acerteira! Tome essa acerteira! Vai lá! Meta o bar! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Que estranho, aqui era cheio de tonson, eu jurava que aqui era cheio de tonson, então deve ser mais pra frente. Agora gente, vocês vão ficar aí, a questão aqui é a pátria tava né, pra me seguir e recogir. O homem vem com abertura. Mano, eu nunca consegui chegar aqui com um soldado, na verdade eu não consegui chegar aqui nem sozinho. Eu já consegui com uns quatro, mas não fez treinado, não foi? Não fez treinado né? Não! Vamos colocar a nossa bandeira e estragar na cara deles que o nosso país é melhor. Víctor! 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 Víctor!